Uma menina me ensinou quase tudo que eu sei Era quase escrava e eu, mas ela me tratava como um rei Ela fazia muitos planos, eu só queria estar ali Sempre ao lado dela, eu não tinha onde ir Mas egoíça que eu sou, me esqueci de ajudar A ela como ela me ajuda e não quis me separar Ela também estava perdida e por isso se agarrava mentando bem Eu me agarrava a ela porque eu não tinha mais ninguém E eu dizia ainda é cedo E eu dizia ainda é cedo Sei que ela terminou O que eu não comecei E o que ela descobriu Eu aprendi também, eu sei Ela falou você tem medo Aí eu disse quem tem medo é você Falamos o que não devia Nunca ser dito por ninguém Ela me disse eu não sei Mas o que eu sinto por você Mas o que eu sinto por você Vamos dar um tempo Um dia a gente se vê E eu dizia ainda é cedo Cedo, 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 cedo E eu dizia ainda é cedo Cedo, 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 cedo Aí eu dizia ainda é cedo Cedo, 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 cedo E eu dizia ainda é cedo Amém.